Você quer saber as causas do entupimento nasal e o que fazer para melhorar? Vem comigo que eu vou listar um por um e vou dar várias dicas para vocês. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrino-laringologista, e no vídeo de hoje vamos falar das várias causas de entupimento nasal. É isso aí, muitas pessoas acham que entupir nariz é um motivo só. Ah, é gripe, sei lá, tem alguma coisa dentro do nariz. Tem várias causas e algumas causas podem ser até perigosas, precisando de ação imediata. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Nosso canal está crescendo muito graças a vocês. Nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não perca tempo, já se inscreve aqui. E pessoal, bora falar sobre as causas de entupimento e como fazer para melhorar. Nada mais chato do que o nariz entupido, escorrendo, tendo que respirar pela boca. Isso gera muito mal-estar para a pessoa. Então só quem tem nariz entupido de verdade sabe o quanto que isso é ruim. Então quem tem nariz entupido, dorme de boca aberta, ronca, atrapalha o companheiro ou a companheira que está do lado, não descansa direito, fica afungando o nariz, desconcentra do que está fazendo, fica irritado. Enfim, traz vários transtornos. Inclusive, pode alterar até a pressão arterial. Porque a pessoa não dorme bem e não regula nem a pressão arterial. Agora vamos falar todas as causas de entupimento nasal. Mas antes, vamos chamar o nosso amigo aqui, cara rachada, para mostrar como que é o nariz por dentro. O nariz por dentro, nós temos algumas estruturas. Então o nariz, ele é revestido por uma mucosa. Imagina o revestimento de uma casa na parede. Tem um tapete que reveste a parede. Esse tapete se chama mucosa, que reveste as paredes do nariz. Então a mucosa aqui, reveste toda a parede do nariz e os quartos dessa casa. Vamos imaginar que o nariz é uma casa. Quais são os quartos? Os seios da face. Temos esse quarto aqui, temos aqui a suíte mais alta. Temos a suíte presidencial, que é o seio maxilar, que é esse quarto aqui, o maiorzão de todos. E temos o seio etimoidal, que fica aqui. São esses pequenos casulos aqui. Então, a mucosa reveste toda essa estrutura. E muitas vezes nós temos alguns problemas que podem fazer essa mucosa inchar. Inclusive, temos uma estrutura aqui chamada de corneto nasal, que parece uma salsichinha. Eu sempre chamo isso aqui de salsichinha. Quem me acompanha já sabe. Já está cansado de saber de tudo isso, já virou expert. E essa salsichinha aqui, ela serve para umidificar, filtrar e aquecer o ar. E ela recebe muito sangue. Guarda essa informação. O corneto nasal, essa salsichinha, recebe muito sangue. Principalmente para aquecer o ar. Mas a gente vai voltar a falar sobre ela. E temos uma estrutura que divide uma narina da outra. Então, aqui é o cara rachado. O cara rachado não tem outro lado, porque foi tirado. E o que dividia essa narina desse lado da outra é uma parede. Existe uma parede aqui chamada de septo nasal. Então, o septo nasal, ele divide todo esse ambiente aqui do outro. É como se fosse uma casa bigeminada, idêntica. E tem uma parede que divide a casa do lado um e a casa do lado dois. Então, é uma narina e outra. Enfim, falando dessa casa aqui agora, da suíte e tudo mais. Vamos entender o que pode levar a um entupimento. Então, entupimento, qualquer coisa que fica no meio do caminho e não deixa o ar fluir. Primeiro delas, rinite alérgica. Rinite alérgica faz a pessoa espirrar, coçar. Fica com bastante muco dentro do nariz. Mas, faz também inflamar toda a mucosa do nariz. Então, essa inflamação pode aumentar o tamanho do corneto nasal. Que é essa estrutura, essa salsichinha. E entope o nariz. Aí, a pessoa começa a sentir o rosto pesado. Muitas vezes, ela acha que está com sinusite e não é sinusite. Ela pode começar a sentir peso na face, dor de cabeça, secreção nasal. Fica indisposta, respira pela boca, sente mais sede. Até pode desidratar. E quando a gente respira pela boca, a gente elimina muita água. Como que faz para tratar? Primeiro, vamos tratar a rinite alérgica. Tratando a rinite alérgica, você melhora e pode melhorar a sua obstrução. Alguns pacientes têm essa estrutura grande e têm rinite alérgica. Você trata a rinite. A rinite controla, mas a obstrução não melhora. Aí, pode ser pensado em fazer uma cirurgia para reduzir o tamanho do corneto nasal. O pessoal fala, ah, cirurgia da rinite, para curar rinite. Não existe cirurgia para curar rinite, mas, incrivelmente, quando a gente opera esse paciente, ele melhora muito da alergia, dos espirros, da coceira, passa a respirar melhor e até os medicamentos que a gente manda aplicar, ele entra melhor dentro do nariz. Essa é a primeira causa. Segunda causa pode ser o septo nasal. O septo nasal é essa parede que divide uma casa da outra. Muitas vezes, um vizinho, essa parede é meio mole, tá? Essa parede é como se fosse aquelas madeiras compensadas. Então, às vezes, o vizinho do lado de cá, ele começa a empurrar essa parede e a parede começa a fazer isso. Aí, ele aumenta o espaço aqui e fecha o espaço do outro vizinho. Isso é desvio de... Não é de vizinho, não. Não é desvio de vizinho. É desvio de septo. Essa parede é chamada septo. Quando ela desvia, é desvio de septo. Só que, esse lado entope por conta do desvio e esse outro lado aqui vai ficar circulando o ar tranquilamente? Não. Ele também, incrivelmente, entope. Mas como, doutor? Se desviou para cá, aqui não vai ficar mais espaço? Teoricamente, sim. Só que o que faz essa estrutura ser empurrada para cá, muitas vezes, pode ser algumas estruturas que crescem, como o corneto nasal de um lado empurra essa parede, concha média pode empurrar essa parede que fica aqui em cima, ou, às vezes, devido ao crescimento, pode empurrar e essas estruturas tomam conta. Então, o nariz não fica com espaço vazio. De um lado tem o desvio, do outro tem essas estruturas que estão alteradas. Como que faz para corrigir, doutor? Sempre a gente tenta um tratamento para tentar reduzir o corneto. Porque, imagina, mesmo que o desvio esteja para cá, entupindo o nariz, se a gente reduz o corneto, cria a passagem entre o sépio e o corneto e está tudo certo. Tenho vários pacientes que têm desvio e respiram super bem. Só que, se o paciente não está respirando bem, mesmo com tratamento, óbvio que precisamos corrigir essa parede. Precisamos ser justos com os dois vizinhos, então, colocar isso aqui no lugar e as duas narinas respirarem o mais próximo por igual, tá, pessoal? E, muitas vezes, pode ficar um pouquinho ainda de um lado, respirando melhor do que o outro, porque são alterações de anos. Outro problema que pode levar ao entupimento nasal é o crescimento de pólipos. Pólipos são tumores benignos, tá, pessoal? São estruturas que não é para ter dentro do nariz, não faz parte da anatomia do nariz. E ela cresce ali dentro. Acontece muito em quem tem rinite, quem tem asma, quem tem alergia anti-inflamatória. Existem doenças que podem levar a isso, tá, pessoal? E aí, esse pólipo pode crescer, 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 até chegar a sair do nariz. Numa ocasião muito extrema, quando o paciente não tem condições, quando ele vive super entupido e não vai no médico. Ou ele pode crescer, 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 crescer e brotar ali atrás do céu da boca, na garganta. Já tive pacientes que, quando ele abria a boca, eu conseguia ver um pólipo descendo ali, atrás do sininho. Parecia um ovo ali pendurado. Então, existem obstruções que podem ser causadas por esses pólipos. Nesse caso, é cirúrgico o tratamento desse paciente. Existe também um caso que pode ser problemático, pode ser grave. Muitas vezes, crescimento de tumores, tá, pessoal? Existem tumores que crescem no fundo do nariz, onde há adenoide. Então, se a gente pega uma pessoa, vamos supor, com 40 anos, que vem se queixando de obstrução nasal e ouvido tampado, tem que descartar qualquer problema no fundo do nariz, tá? Então, linfoma pode fazer crescer a adenoide aqui, a região da adenoide, tá? O tecido linfóide pode crescer aqui. Tumores, outros tipos de tumores também podem crescer aqui. E aí, leva a obstrução nasal, porque o ar não tem pra onde passar. E pode dar dor de ouvido, por quê? Porque ele tampa o canalzinho do ouvido. Isso aqui, ó, é o canal do ouvido, a tuba auditiva, que ventila o ouvido. Se não ventila, começa a ter otite e começa a ter secreção e até diminui a audição. Então, temos que estar atentos a pacientes que falam que está com o nariz entupido e ouvido tampado também ou com dor. É comum a pessoa ficar gripada, o nariz entupir e o ouvido também ficar tampado ou com otite. Mas sempre temos que estar de olho. Essa informação não é pra te deixar desesperado. Essa informação é só pra você entender melhor como que funciona, tá, pessoal? Na maioria das vezes que o paciente vem com essas duas queixas, não é tumor, tá? Mas tem que ser descartado a possibilidade de ser tumor. Existem também problemas que não são do nariz e levam tupimento nasal. Nossa, doutor, como assim? Por exemplo, se a pessoa tem uma amígdala muito grande. A amígdala grande pode fechar a garganta e aí o ar vem passar pelo nariz, desce pra garganta e trava. E a pessoa não consegue respirar e ela acha que tem o quê? Obstrução nasal. Então ela passa a abrir a boca, afasta um pouquinho uma amígdala da outra e passa a respirar pela boca. Muitos pacientes são avaliados e quando é avaliado e não tem nada aqui, e a gente avalia a garganta e vê uma amígdala grande, o causador do entupimento nasal pode ser um problema na garganta também. Certo, pessoal? Agora, o campeão de todos e vai meu alerta aqui, é pra quem usa descongestionante nasal. Tem muitas pessoas que usam o que? Naridrin, Nelsoro, Aturgil, Narix. Tem um monte de nome aí no mercado e vamos bater firme pras pessoas pararem de usar essa medicação. Lembra que eu te falei dessa informação do corneto aqui, que passa muito sangue dentro do corneto? Quem usa descongestionante nasal, muitas vezes ele tem essa estrutura grande. E quando pinga o descongestionante nasal, que é um vaso constritor, interrompe a passagem de sangue dentro do nariz. Interrompendo a passagem de sangue dentro do nariz, esse corneto murcha porque ele não está cheio de sangue, ele esvazia de sangue e a pessoa respira bem. Só que quando passa o efeito, esse vaso, ele dilata demais. E essa estrutura incha, triplica de tamanho e a pessoa tem um entupimento muito maior, vai lá e pinga. Só que isso pode trazer problemas como arritmia, porque ele fecha a artéria do coração, ele pode dar derrame, ele pode dar infarto e tem vídeo no canal falando sobre descongestionante nasal. Então, fiquem atentos, assistam os outros vídeos também, que pode ajudar demais. E eu tenho um vídeo ensinando como se livrar do descongestionante, porque a pessoa fica viciada no uso dessa medicação. Então, muito cuidado e vai meu alerta aí pra vocês. Sempre é importante estar com o nariz entupido, procurar um otorrino pra te avaliar, pra iniciar um tratamento correto, pra poder te acompanhar, se for o caso cirurgia, se for o caso tratamento, se for o caso, às vezes é um problema ambiental, alimentar, que pode levar também ao entupimento nasal. Então, muito cuidado, não é brincadeira nariz entupido, e vocês podem ter uma qualidade de vida muito melhor respirando pelo nariz. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, clica, se inscreva no canal, porque quem não se inscreve, o nariz entope, hein? Então, ó, clica, se inscreve no canal, ativa o sininho, e compartilha esse vídeo com quem vive fungando o nariz e tem obstrução nasal. Certo? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e com o nariz não obstruído, hein? Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTAL